Música Muito bem, voltamos com o nosso Gazeta Entrevista desta noite E você que não conhecia o nosso jovem presidente da Fundação de Cultura Garibal de Brasil Do município de Rio Branco vai conhecer esta noite Está aqui ele, o Rodrigo Forneck Para ser mais exato, o Rodrigo Cunha Forneck Estudante do curso de Direito, já está se formando, já graduando em Direito pela Uninorte Olha, ele foi técnico do Departamento de Incentivo à Cultura da FEM Muito jovem, com 21 anos, viajou esse estado todo Ensinando as comunidades a realizar o seu projeto cultural Aos fazedores de cultura do interior, lá de Jordão, Santa Rosa, Mancio Lima Ele esteve lá ensinando as pessoas a elaborar o seu projeto e inscrevê-lo pela Lei de Incentivo à Cultura Isso lhe deu muita bagagem Foi também técnico do Departamento de Incentivos Fiscais da Fundação Elias Mansur Acessor de Planejamento, Projetos e Convênios E participa desse Movimento Nacional de Cultura Independente do Circuito Fora do Eixo Hoje, como já falei, é o presidente da Fundação Garibal de Brasil Mas a sua profissão, aprendida com seu pai Anselmo Forneck É apicultor Exato Boa noite, Rodrigo Boa noite, Alan Tudo bem, rapaz? Tudo ótimo Eu costumo fazer uma apresentação dos nossos convidados E principalmente das personalidades que vêm a primeira vez ao programa Como é a sua primeira vez aqui batendo um papo com a gente Eu faço sempre essa apresentação Mas me conta essa história de apicultor, rapaz Então, Alan, é um ofício que a gente aprendeu desde criança O meu pai ensinando naquele ambiente familiar, na nossa colônia Aqui não tem sítio, Chagra é colônia mesmo E até hoje a gente está ajudando Um pouco menos, né? Porque a função pública hoje demanda muito tempo Mas a gente está ajudando na comercialização O senhor já levou uma picada de caba? Já Várias De abelha eu já levei várias O Acreano, ele conhece a abelha e a caba, né? E a caba, isso A caba, no meu tempo, é que era a mais braba, né? É, não, mas é uma profissão que é difícil você não levar nenhuma ferrada de abelha Mas é uma profissão muito bonita E você fazia o recolhimento do mel, dos fábios? Fazia todo o processo de produção do mel e de outros produtos também a gente fazia Todo Mas me diz só uma coisa O Anselmo ajudava, o Gabriel também, como é que é? Todo mundo, a família sempre foi empenhada E hoje, tanto é que tem um irmão, o Tiago Que está com 18 anos agora, 17, 18 anos Também está empenhado e tocando É uma profissão que a família não vai deixar morrer tão cedo Como é que você se envolveu no ativismo cultural? Então, a gente sempre teve uma militância política, partidária, muito forte E um link muito forte com os movimentos culturais Então, de fato, trabalho engrenando de uma maneira mais forte Com 16, 17 anos a gente já estava trabalhando na Associação Vertente Projeto Sonda Floresta Lá no bairro Vanderlei Dantas, Adalberto Senna e bairros do entorno Trabalhando na perspectiva de educação ambiental através da cultura, através da arte Então, a arte era utilizada como instrumento de educação e cidadania E naquele mesmo período, depois de coordenar o Projeto Sonda Floresta A gente foi para a região do Amapá Com a Associação de Moradores, na época Presidente Terezinha Para a gente criar, o Abraim Farrar ajudando A gente criar a área de proteção ambiental que até hoje está funcionando lá Que é a APA do Amapá Também utilizando atividades culturais, lúdicas, artistas Para sensibilizar e para levar a cidadania para aquelas pessoas Quando você trabalhou no Departamento de Incentivo à Cultura da FEM Quando você foi para o interiorzão Conhecer realmente os fazedores de cultura do interior Como é que foi essa experiência? Eu acho que foi a minha verdadeira faculdade, sabe, Alain? Porque você viajar todos os municípios do estado Naquele avião monomotor Encarando aquela realidade de barco Com condições não muito estruturais Para a comunidade Você consegue realmente ver as dificuldades Então uma coisa É um fazedor de cultura aqui de Rio Branco Que tem um computador, um laptop Um grau de escolaridade elevado Escrever um projeto para a lei de incentivo Outra coisa é você chegar em um município Onde a pista de pouso é de barro A internet é precária Mas já tinha uma internet O governador Binho tinha conseguido levar Mas com condições muito contrárias Diferentes das condições aqui do Rio Brancense A pessoa nunca tinha elaborado Sequer tinha visto um projeto cultural De forma alguma Então é um trabalho que a gente vem construindo Há alguns anos na Fundação Elias Mansur Na Fundação Estadual De sensibilização e formação desses fazedores Para que eles possam captar o seu recurso E fazer o seu projeto cultural E como foi o resultado disso? A gente tem uma crescente de propostas De projetos que vem fazendo Se inscrevendo, pleiteando esse recurso no Estado No município também Isso vem aumentado muito E é fruto dessa política do Estado De levar essa formação De elaboração de projetos Para os fazedores de cultura no interior Então assim E do ponto de vista pessoal Também foi de uma grandeza E um enriquecimento muito forte Porque o intercâmbio, a troca Foi ali que você se tornou produtor cultural? Não, na verdade A gente vinha nessa militância De produção cultural há algum tempo E aí paralelo ao trabalho desenvolvido na FEM Eu vinha fazendo um trabalho também No coletivo Catraia Que é um coletivo de cultura independente Ligado ao circuito fora do eixo Então os festivais varadouros Grito Rock E outros festivais construídos dentro da própria FEM Como o Festival Caipira Que acontece todos os anos Um apoio na Espoacra e outro Isso faz com que a gente tenha uma sensibilidade Tenha um trato com os artistas E vai nos moldando como produtor cultural Muito legal E o Rodrigo é o atual presidente Da Fundação Garibaldi Brasil Do nosso município Aliás, Guerreira Fundação Garibaldi Brasil Que está realizando sua quarta Conferência Municipal de Cultura Do Sistema Municipal de Cultura E vocês sempre usam o tema Uma construção coletiva O que vocês vão debater Quem está convidado Qual o público-alvo Começa amanhã Exatamente É importante frisar Que é um compromisso Do nosso prefeito Marcos Alexandre De dar continuidade A essa política de conferências Porque é um momento Exatamente onde a população Pode deliberar Pode decidir Sobre o rumo da política No nosso município Estado e governo federal E aí o prefeito vem honrando Teve recentemente meio ambiente Teve também promoção Da igualdade racial Na nossa conferência A gente vai estar debatendo Dois eixos prioritários Primeiro dia de debates Que é na sexta Amanhã à noite a gente faz uma abertura Na sexta-feira Os debates serão focados Em Rio Branco A gente vai estar Reavaliando a nossa lei De incentivo à cultura Que é uma lei Que já precisa de uma atualização A proposta é que ela vire Uma lei de fomento à cultura Mais ampla Então a comunidade Vai poder conversar E deliberar sobre isso E também uma revisão Sobre a lei do sistema Municipal de cultura Que é um sistema novo Recém criado Na gestão do prefeito Raimundo Angelim Que o prefeito Marcos Alexandre Tem toda a sensibilidade De dar continuidade De fortalecer ainda mais Mas também já precisa Passar por uma avaliação E um amadurecimento De determinados pontos Tudo isso já foi discutido Previamente dentro da estrutura Do Conselho Municipal de Cultura Com os ativistas culturais Que estão mais engajados E na conferência agora É o momento da gente abrir Para mais gente ainda Para as pessoas que não estão No dia a dia daquela militância Perfeito Como você falou É uma construção coletiva Exatamente E olha Não é feito em gabinete Não é feito em gabinete Começa amanhã Vai até o dia 10 de agosto E o sistema municipal de cultura E o sistema municipal de cultura A construção coletiva Que nós já falamos Alguns eixos do sistema nacional Também serão discutidos Implementação do sistema nacional de cultura Produção simbólica Diversidade cultural Cidadania e direitos culturais Cultura e desenvolvimento Isso tudo debatido com pessoas Que fazem, conhecem E vivem a cultura E esse eixo da nacional É o último dia Nossa O sábado Porque na cultura A gente nunca pode esquecer De analisar três dimensões Que é a dimensão simbólica da cultura Da natureza dela A dimensão econômica Que é muito forte É uma pauta que o governo federal Vem trabalhando Com a economia criativa Pensando nas cadeias produtivas Da economia da cultura E a dimensão cidadã A cultura como um direito Do cidadão Então esses três eixos Estão garantidos no nosso debate A gente vai ter bons debatedores E tem um quarto eixo Que é específico Sobre o sistema Sobre uma análise Do sistema nacional de cultura Para aquelas pessoas Que estão em casa A cultura Ela vem trabalhando Na perspectiva Do que já trabalha A educação A saúde No Brasil De ter a gestão pública Voltar de uma maneira sistêmica Organizar Mais a gestão pública Então A gente está fazendo A nossa parte aqui no município O município de Rio Branco Hoje É um dos mais avançados Do país Reconhecido pelo Ministério da Cultura É uma ótima herança Que a gente pegou Mas que a gente não pode parar Tem que dar continuidade E trazer as melhorias Muito E você pode baixar Todo o conteúdo A ser discutido Na conferência No www.culturarb.blogspot.com Isso eu achei muito bacana Essa iniciativa Exatamente Porque ela não adianta A gente Você percebe que são três dias Então é uma conferência De certa forma longa A abertura no primeiro dia E dois dias de debate A gente não quer fazer uma conferência Toque de caixa Que as pessoas E conferência é conversa É conversa É diálogo É diálogo É discussão É desentendimento É entendimento É consenso Então a gente Além de disponibilizar os textos Previamente Para que cada pessoa Possa fazer um estudo Mais aprofundado A gente está fazendo Com tempo Para que os debates Sejam com muito conteúdo Então a gente quer Uma conferência Não apenas com muita quantidade Com 300, 400 pessoas A gente quer que tenha Qualidade de debate O produto final É o que mais importa Para a gente E não apenas a quantidade Gente Está aí Eu bati um papo Com o Rodrigo Forneck Presidente Da Fundação Garibaldi Brasil Me dá um abração No teu pai Anselmo Que é meu irmão Levo sim Muito obrigado pelo espaço Sucesso Foi para a Fundação Obrigado Para vocês de casa Que nos acompanharam até agora Muito obrigado pela audiência E o carinho Desculpa a voz rouca E o resfriado Mas é isso mesmo Que Deus abençoe a todos E a gente se vê amanhã Até lá